Fala galera, tá começando aqui mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Ascaeno, peço a todos que estiverem vendo esse vídeo pra se inscreverem, dar o joinha, compartilhar esse vídeo é muito importante pra gente que tá começando aqui no canal, ok? Então, vou dar uma passadinha das notícias da semana que a gente ficou meio passando principalmente pela parte da manhã, vou começar com a liminar, que a gente não chegou a comentar sobre isso na live das 11 horas e por uma questão de programação a gente mudou esse formato, vamos fazer as lives só a partir das 8 horas com o Crave e quem sabe eu apareço alguns dias ali pra participar e dar algumas informações discurridas em primeira mão. Então, na terça-feira, se não me engano, a gestão da Sempre Vasco, da associação, fez uma liminar, ou seja, enviou uma liminar pra justiça pro afastamento da 777 de Patmos como investidora do Vasco. Essa liminar foi aceita pelos juízes na quarta-feira, se eu não me engano, e desde então, muitas especulações de segurança jurídica, será que tem, será que não tem? Tivemos a coletiva do Pedrinho na quarta-feira pela tarde, onde ele foi uma coletiva longa, não é isso? Com muitos assuntos, pelo Paulo Solomão, pelo Pedrinho, pelo Felipe Carregal, que é o VP jurídico do Vasco, e até então não tivemos nenhuma novidade sobre o caso. Então, assim, pra manter o canal parcial e isento, sem eu dar opinião, não temos como falar muita coisa sobre. Só que existem alguns burburinhos internos dentro do Vasco, principalmente na parte da associação, mas como não há informação de fato, eu não vou vir aqui e ficar trazendo pra vocês algo que ou não procede ou não tem alguma confirmação. Então, teve a eliminar, vamos esperar aí na justiça, como é que vai ser. A 777 contratou um escritório muito renomado no Brasil, quem conhece, dizem que é um dos melhores do país. Então, assim, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, e a gente vai trazendo as notícias aqui em primeira mão, se tivermos as notícias exclusivas no caso. Então, vamos puxar pra outro tema, esse é um tema bom, né? Felipe Coutinho no Vasco, de acordo com algumas informações desse vídeo por mim, que eu consegui confirmar antes agora de começar o vídeo, inclusive, existem realmente conversas avançadas pra contratação do Felipe Coutinho. É um jogador que agrada tanto o associativo, no caso, que seria a parte do Pedrinho, é sempre Vasco, quanto o pessoal da Vasco Sá, com o Pedro Martins, com o Lúcio Barbosa, né? É um jogador que não precisa nem de recomendação técnica, nem precisa ser discutido entre o Álvaro Pacheco pra ser contratado. É um jogador que tá interessado em vir pro Vasco, existem conversas avançadas nesse quesito. Existem algumas coisas, pequenas coisas ali pra acertar entre o Ação Vila e o Vasco, entre o Vasco e o Toutinho, mas a vontade do jogador é voltar pro Vasco, como informaram vários amigos durante a semana, e eu confirmei agora a pouco, como falei antes de fazer esse vídeo aqui. O jogador quer muito voltar pro Vasco, a esposa dele, a Elê, quer voltar pro Rio de Janeiro e pro Brasil, tem interesse, no caso, e o jogador quer muito, o Felipe Coutinho quer voltar pro Vasco, e agora vai depender de negociação entre as diretorias do Vasco e do Ação Vila. E também com o destaque do Toutinho pra acertar as situações de salário, direto de margem, né? Então, pelo que eu pude apurar, realmente é uma questão de, hoje, no caso, de tempo pro acerto do Toutinho com o Vasco. Esperamos aqui que dê certo, é um jogador que, na minha visão, vai agregar bastante no exemplo do Vasco, um jogador que o Vasco não tem, né? Tem, na verdade, o Paier, mas é um jogador só no meio de, vai, do ano de 32, 32 atletas. Então, assim, é um jogador que vai agregar bastante pro Vasco. Outro tópico que vamos entrar aqui é o Álvaro, né? O Álvaro Pacheco chegou hoje no Rio de Janeiro, no Brasil. Carismático o Álvaro Pacheco, né? Havia a possibilidade de ele estar à beira do campo contra o Português, mas como eu informei no ano passado, infelizmente, por conta da questão de BID, da CBS, não vai dar tempo. E foi uma preferência do Álvaro mesmo, já que ele teria só um treino antes de comandar o Vasco na Copa do Brasil. Acho que ele preferiu deixar o Rafael seguir no campo, já que ele tem mais que em cima de talento, sabe? E vai começar os trabalhos a partir da quarta-feira, depois do jogo contra o Fortaleza. Vai estar em junho na quarta-feira, ele e sua comissão técnica, quatro pessoas, tá? Se não me engano, um auxiliar técnico, porque eu não vou saber os nomes de cabeça. Um analista, um coordenador de performance, um preparador físico, tá? É a questão do Diego Pereira, como eu falei há algumas semanas, ele defenderia muito do visto do Fernando, tem que pular. Agora que ele vai estar no Brasil, comissão técnica dele aqui, vai dar tempo, vai ter tempo, no caso, pra ele conversar com a diretoria do Vasco, definir que é com o Diego Pereira, mas é um cara que quer ficar no Vasco, é vascaíno. Lúcio e Pedro Martins querem que ele fique no Vasco, é uma informação que eu tenho também. Então, assim, vai ser tudo conversado, vamos ver o que vai acontecer, né? E já que estamos falando do jogo contra o Fortaleza, vamos falar do jogo contra o Fortaleza, no terça-feira, Vasco em frente ao Fortaleza, pela terceira fase da Copa do Brasil. Quem ganhar esse jogo, né, quem passar, vai estar nas oitavas de final da competição. E o Vasco, que possivelmente poderia ter um desfalco, que era o Watson, não vai ter. O Watson vai ser relacionado com essa partida, tá treinando normalmente. No início aí, entre segunda, terça, depois do jogo contra a vitória da Bahia. Ele estava sentindo algumas dores, mesmo que não tenham sido detectado uma lesão de ligamento ou de menígio no joelho dele. Ele estava sentindo algumas dores, o joelho dele estava inchado. Então, assim, ele vai para o jogo, está melhor, treinou com o bolo durante a semana inteira, inteira, tá ok? Então, é um reforço para o Vasco, provavelmente será tipo o alongar do Rossi, né? Existem duas possibilidades que eu apurei. Uma é de que Rossi e Adson começam no banco e o Vasco joga com três volantes, no caso. E eu não sei o nome do outro volante que está sendo testado. E uma outra seria o Adson jogar no alongar do Rossi e manter a formação com o Jornal da Vitória, com Esforza, Galdanos, Pae, David, Velletti e Adson pelo lado direito, no caso. Vai ser um jogo bem disputado, o Porto Alegre é um time difícil, é um jogo bastante, acho que o Vasco vai exigir bastante competição por parte do Vasco. Então, assim, é um jogo que o Vasco vai precisar competir, acho que é o principal, competição, para tentar passar do jogo. Como fez no primeiro jogo e não tomou gol, o jogo ficou de 0 a 0. O Porto Alegre nunca venceu o Vasco no Rio de Janeiro, em São Januário. Não tem um histórico aqui, porque não deu tempo de pesquisar, mas o Vasco, o Porto Alegre nunca venceu o Vasco no Rio de Janeiro, então pesa a favor do Vasco esse histórico. Então, por exemplo, se o histórico prevalecer, o Vasco não vai perder. O Vasco é um futebol, não é matemática, exato. Então temos que tomar cuidado com essa partida, que é uma partida muito difícil para o Vasco, para ambas as equipes, se não me engano, para ambas as equipes, o Vasco está vindo em uma... evolução, pelo menos, taticamente. A gente, pelo menos, não vai tomar aqueles 4 gols que tomou do Criciúma. Então, eu espero e nós esperamos que o Vasco seja realmente um time que faça prevalecer a questão histórica, né? Do Porto Alegre nunca ter ganhado no Rio de Janeiro e conseguir a classificação para o 8º de final. Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi no jeitinho aqui, no jeito que deu, em provisório, mas vou tentar melhorar durante os dias, né? E para tentar melhorar a qualidade dos vídeos para vocês ouvirem, tá bom? Quem gostou, dá o joinha, se inscreva no canal, compartilhe muito, que é muito importante para a gente, para o nosso crescimento, para o nosso canal. Tenha um carregor aqui embaixo, se puder nos ajudar financeiramente, para a gente estar crescendo, passando as informações para vocês, principalmente, eu que amo fazer isso, gosto de dar o furo, gosto de dar o furo, então, se vocês puderem ajudar, fico grato, tá bom? E é isso. Fiquem ligados que na terça-feira, amanhã, no caso, teremos novo ou outro vídeo com informações atualizadas do dia de segunda-feira, né? E um, meio que um pré-jogo do jogo contra o Porto Alegre, ok? É isso, valeu, galera! E um, meio que um pré-jogo do jogo contra o Porto Alegre, ok?